O Seu Amor Cada vez o céu me traz uma sensação de paz Tão gostosa de provar Então eu vou, você vem ainda mais E o nosso amor se faz sem ter hora nem lugar Então eu vou, você vem ainda mais Só você me satisfaz com o seu jeito de me amar O seu amor mexeu demais comigo Feliz agora eu sigo te amando tanto assim E quanto mais você me acaricia Mas eu quero noite e dia Ter você perto de mim Cada vez o céu me traz uma sensação de paz Tão gostosa de provar Então eu vou, você vem ainda mais E o nosso amor se faz sem ter hora nem lugar Então eu vou, você vem ainda mais Só você me satisfaz com o seu jeito de me amar Cada vez o céu me traz uma sensação de paz Tão gostosa de provar Então eu vou, você vem ainda mais Então eu vou, você vem ainda mais E o nosso amor se faz sem ter hora nem lugar Então eu vou, você vem ainda mais Só você me satisfaz com o seu jeito de me amar Só você me satisfaz com o seu jeito de me amar Então eu vou, você vem ainda mais